Nesses contatos que vocês fazem permanentemente com os clubes, vocês chegaram a fazer um contato nesse momento com o Al-Ilau para saber do Neymar. O Neymar, nesse momento, está nos planos de vocês? É um jogador que vocês estão pensando mais para frente? Ainda nesse ponto, o quanto o Neymar você acha que pode ser importante? Vocês entraram em contato para saber como está essa recuperação no final dele. É um jogador importantíssimo, fundamental, decisivo. É um cara diferente, todos nós sabemos disso. Temos que respeitar o protocolo daquilo que ele vem apresentando até esse momento. Ainda não retornou por completo. Ele está fazendo um trabalho que será fundamental para ele na sequência. Mas eu não tenho dúvidas que assim que esteja recuperado em condições, ele voltará a ser relacionado. Eu acho que é um jogador que dispensa comentários. Todos sabem a importância que ele tem. Agora, tudo tem que acontecer no momento certo e adequado. Ainda é muito cedo. Vamos aguardar até porque, dentro do seu próprio clube, acredito que ainda esteja completando o seu processo.